o dez reis tá fazendo mais um vídeo para você aí e aqui é bairro Jardim Panorama mais um vídeo né seja bem vindo aí né e aí a rua Vitória E aí 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 Largona nessa rua É Você rua, né? Tem avenida, nem tem essa largura toda Não Falei rua Vitória, tá marcando rua Pelota aqui Pelota, não, deixa a Vitória, deixa aquela que cortou aqui pedacinho Não, não olhou na plaquinha, deve ser Pelotas Pedacinho de caravela, hum? É isso mesmo? Hum, oi? Pelota sai com o Benito O que é que está agora mesmo? O que é que está agora mesmo? Cubai, no bairro Veneza 1, aqui tem Ipatinga. Essa aqui é a Avenida Macapá. Ipatinga Macapá. E aí? Ela está na Guilhara, né? Aqui está cheio de carro, não tem barco que não. Não, não, não. Ela está dentro de mim, vai. Deixa eu ver essa rádio aqui. Caga, descarga lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.